Olá meus amores, tudo bem? Vamos de tiara hoje aprender um modelinho lindo de bonita que é essa tiara aqui olha que coisa mais linda, mais fofa muito, muito linda, show de bola olha isso meus amores olha que coisa mais linda muito, muito fofa, tá vendo? é o que vamos aprender vou ensinar esse passo a passo, tá? fica lindo podemos fazer em outras cores também que é a que eu vou fazer hoje eu vou fazer na cor verde, tá? olha só aproxima mais pra que vocês vejam o brilho desse strass que é muito, muito lindo é muito fofo tá? olha só vamos aprender essa coisa linda? vamos lá, gente! então meus amores bora aprender essa tiara linda, linda de bonita muito fofa vamos fazer ela na cor verde, tá? vamos precisar da pérola de número 4 essa é verde, número 4 a tiara, eu já compro encapada porque dá bastante trabalho fazer isso e já tem encapada então podemos comprar encapada pra facilitar, certo? vamos precisar do nalho 040 eu prefiro esse que é bem mais forte alicate pra puxar a agulha quando precisar alicate pra cortar ou tesoura e agulha número 7 eu boto aproximadamente um metro e meio de nalho certo? e vamos começar a nossa nosso trabalhinho aqui vamos pegar 6 pérolas ó 6 pérolas e vamos fazer uma argolinha 2, 4 e 6 6 não tá o total de 8 depois eu explico porque total são 8 pérolas 2, 4, 6 8 pérolas ó eu falei da agulha às vezes dá uma agarradinha aqui acho que eu errei de agulha ó então vamos lá pra argolinha ó o nozinho já ficou essa argolinha assim certo? peraí peraí eu prefiro sempre trabalhar com fazer isso aqui eu prefiro essa porque é mais resistente pra fazer esse tipo de coisa porque na hora do estraço que eu esqueci de falar pra vocês do estraço sabia que tava faltando uma coisa e vamos lá vamos precisar desse estraço aqui meus amores perdão de eu não ter mostrado vocês devem estar perguntando faltou alguma coisa que é esse lindo que eu acabei de mostrar né aqui ó tá? vamos usar esse estraço aqui eu não sei a numeração dele eu não guardei a numeração mas esse é o maior estraço tá meus amores ainda não vi um outro maior que esse ó dei dois nozinhos aliás dei o primeiro os dois o último agora um terceiro tá? puxa bem corto esse excesso aqui ó pego a minha agulha ó ele está saindo aqui esse nozinho não se preocupe não precisa entrar lá dentro que não vai entrar com certeza tá? mas não vai aparecer aí você vem aqui ó passa com só uma agulha e duas perolinhas ó puxo pode passar aí mais duas ó então ficou uma argolinha com oito perolinhas tá? então agora aqui tem oito então agora eu vou trabalhar com seis até o final dela só com seis pérolas opa até o final seis pérolas ó quatro cinco e seis pérolas ó seis pérolas a minha agulha passou dentro dessas duas perolinhas saiu aqui desse lado então olha como está aqui então vou pegar duas pérolas tá vendo? voltando nas mesmas duas pérolas aqui ó tá? onde saiu o meu nalho ó e puxo essa agulha não é a certa pra aqui não mas agora já estamos aqui ó virei aqui tá vendo como que ela fica olha aqui deixa eu explicar direitinho porque quem está começando agora ó tá vendo aqui como que ficou duas argolinhas o nalho está saindo nesse meio aqui ó da divisória aqui das duas argolinhas eu vou subir com a minha agulha em duas pérolas olha bem ó vou subir com a minha agulha em duas pérolas aqui pego mais duas pérolas pra não ter erro vai de duas em duas tá meus amores aqui ó duas pérolas só vai ter que mudar o número da agulha que essa agulha ficou um pouquinho apertadinha que ela tem a bundinha maior que as outras ó duas argolas prontinha agora vou pôr mais quatro mais seis pérolas na minha agulha eu vou fazer alguns números assim e vou voltar pra adiantar ó dois quatro e seis certo seis olha aqui como está ó seis eu viro aqui ó pra facilitar entro com a minha agulha de volta nas mesmas duas pérolinhas aqui ó aonde tinha saído o nalho só nessas duas e puxo ó fiz mais três mais uma argolinha no caso completou três argolinha eu viro ela olha subo em mais duas perolinhas ó Deus do céu eu não tenho cachorro meu Deus mas os cachorros dos vizinhos faz tanto barulho essa hora ó entrei em duas agora em mais duas perolinhas puxo e vai acrescentando as perolinhas tá meus amores ó agora vou pôr mais seis pérolas então meus amores mais seis pérolas na minha agulha ó tá assim eu viro assim meu nalho está saindo aqui eu vou pegar duas perolinhas ó da argolinha aqui ó entro em duas pérolas só em duas saio no mesmo lugar onde o nalho está saindo tá vendo aqui ó e puxo e dou a sorte de não cortar aqui porque de não quebrar porque o nalho a agulha está muito grossa ó puxei ó subi em duas esqueci de mostrar pra vocês ó duas pego mais duas aqui no meio ó só duas perolinhas ó só duas puxo de novo essa pérola é muito boa pra não ter quebrado ó virei eu vou fazer essa última aqui vou adiantar e volto com vocês tá bom meus amores ó três quatro e cinco e seis ó dois quatro seis perolinhas ó está assim eu viro ela aqui entro só em duas perolinhas ó só em duas puxei aí ó puxei né tá desse lado vou virar pro meu lado pra facilitar e vou entrar em duas pérolas aqui ó do lado aí ó mais duas pérolas bem no meio aqui ó duas pérolas tá bom meus amores ó que lindinha que vai ficando então eu vou dar uma adiantada nela e já volto com vocês tá bom meus amores então meus amores já está assim ó desse tamanho tá bem grandinho eu sempre venho ó eu não faço quantidade assim um padrão tá eu faço isso aqui ó pra medir não precisa ser muito grande cobrir ela toda só até aqui mais ou menos olha uma altura assim cada um faz do jeito que gosta e também fica mais confortável pra criança usar tem adultos que usa porque eu vendo muito pra adulto olha eu faço essa medida aqui mais ou menos olho do lado e do outro vejo a marquinha certinha no olhômetro mesmo só que você se quiser pode dar uma marcadinha com giz alguma coisa assim lápis da cor clara ou o que você preferir tá então cheguei aqui e vou fazer o último essa última argolinha aqui com vocês pra dar o nozinho aqui pra quem não sabe ainda aprender ó quatro cinco e seis pérolas dois quatro seis pérolas puxei ó viro aqui entro em duas pérolas entrei em duas pérolas agora ó ficou assim subo em duas pérolas ó duas pérolas vocês só arrumam a agulha com fundinho menor que a minha ó duas agora vou entrar em mais duas aqui ó ó ó cheguei no final então agora eu seguro aqui assim seguro meu nalho entro aqui ó tá vendo aqui na argolinha não entrei nenhuma pérola na argolinha entrei na argolinha ó dei um nozinho ó meu nalho está bem pequeno vocês podem colocar assim cortar o nalho pedacinho bem avantajado mesmo que é melhor sobrar bastante do que ter que emendar porque pra isso aqui não é legal de jeito nenhum você emendar porque depois vai ter que costurar e vai ficar complicado tá eu nem passo aqui dentro ó eu nem passo nem volto passando dentro da da pérola não eu vou cortar eu puxei bem ó eu vou cortar depois ela vai se ajeitar tá ela fica assim mesmo não se preocupe com isso ela vai se ajeitar isso aqui vou esconder depois ó corto aqui o excesso não precisa cortar muito curto por enquanto está assim então agora eu venho com o meu strass cadê cadê ó encaixo aqui ó encaixo aqui ops peraí vou encaixando ó você faz isso aqui ó ela vai encaixando ó tudo é jeito ó tá vendo meus amores você vai fazendo isso e ela vai encaixando ó muito fácil eu não sei nem quantos strass vai caber aqui dentro porque eu não contei até mesmo da branquinha que eu mostrei pra vocês eu não contei mas você pode contar eu quero fazer com tanto strass você vai fazer você conta e vai fazer é só decidir o tamanho às vezes você conta aí vai sair uma que o a continha é certinho de todas as tiaras vai ficar certinho mas eu acredito que a minha fique certinho ó você pode contar assim pra ficar um tamanho padrão tá vendo ela fica meio aqui enroladinha assim ó tá aí você vem e corta aqui ó tá aqui então então você vai encaixar aqui ó você encaixa aqui ó e vai costurar ela você marca a medida certinha onde que vai ficar cada lado ó fica bem certinho exatamente no tamanho da tiara tá vendo meus amores que coisa mais fofa e ela é bem brilhosa não sei se tá dando pra ver aqui no reflexo porque tá dando reflexo aqui mas é bem brilhoso é lindo de bonito ó aí você vai medir aqui assim mais ou menos vai ver certinho de uma ponta a outra tá meus amores daqui pra cá você vai ver certinho e vai começar a costurar então meus amores ó juntei ela todinha aqui eu vi a altura aqui ó certinha aqui tá onde vai ficar um e o outro aqui ó tá aí venho aqui ó já estou com a meu nalho na agulha eu coloquei quase dois metros aqui pra também não ter que emendar tá bom e ó vou aqui embaixo tô segurando aqui porque eu dei uma marcadinha aqui ó então eu venho bem aqui na frente mas na frente sendo no meio aqui da tiara ó tá vendo quer poder esconder o meu nó que está no nalho desse nozinho aqui então ele tem que esconder ficar lá embaixo então agora eu volto aqui ó juntinho aqui eu peguei só no tecido ó só no tecido puxo o nalho está bem grande aí agora sim eu vou entrar aqui ó na pérola entrei na pérola vou ter que dar uma puxadinha aqui ó na pérola aqui ó agora vou de novo com a agulha no tecido pra ela ficar bem presa ó entrei na pérola agora no tecido pra ela ficar bem presa venho aqui na frente é o mesmo jeitinho que a gente faz no chinelo ó venho aqui na frente no tecido opa peraí ó no tecido aí agora entro nessa pérola aqui do meio ó na pérola aqui do meio tá vendo meus amores na pérola do meio que é pra prender o strass opa esse nalho é mais grosso ele é danado pra embolar aqui mas vamos tirar aqui ó deixa eu só tirar esse nozinho pronto voltei ó com o nozinho tirado aí ó passo aqui agora venho com a minha agulha aqui ó na frente entro só no tecido ó só no tecido volto dentro da pérola ó dessa pérolinha aqui do meio ó dessas duas pérolinhas aqui do meio ó opa ó só das duas pérolinhas do meio ó só no tecido 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 vou dar duas pérolinhas continuando nele todo vou adiantar já volto com vocês então meus amores deu uma adiantadinha aqui eu até troquei a agulha como eu falei com vocês que achava que a agulha estava com um fundinho muito grande né e até estranhando porque eu fiz a branquinha exatamente com a agulha que eu comecei a fazer essa verdinha certo e não deu problema nenhum sendo que essa é número 4 e essa também é número 4 mas deu pra sentir que é a pérola que é mais fechadinha ela é menor o buraco mais fechadinho então se vocês não então meus amores aí se vocês não quiserem correr o risco como também eu vou fazer exatamente isso aqui tá porque eu acredito que já deu para vocês aprender que é entrar com a agulha nessa pérolinha vazar para o outro lado e ela vai ficar toda presa e da mesma forma que eu vou fazer aqui tá que qualquer uma de nós artesã sempre dá o jeito de sair da situação então você ó tá com a agulha já a unalha aqui embaixo olha você vai fazer isso ele é super transparente não vai aparecer ele vai entrar exatamente nessa valinha aqui ó da pérola tá você pode fazer desta forma para não correr o risco de quebrar nenhuma pérola já que as vezes acontece esse imprevisto de a pérola ser de é o número é o mesmo tá porque a agulha gente não foi a agulha mas acontece esse tipo de coisa né olha aqui tá vendo e fica preso do mesmo jeito não aparece tá então entra ó da mesma forma no tecido você pega o tecido lá embaixo ó puxa artesã tem que dar jeito para tudo ó vê segura aqui ó vem com o seu nalho aqui nesse meio certinho ó segura entra de novo no tecido e esse nalho ele é o 040 ele é muito bom não arrebenta nada tá ó puxou tá vendo aqui ó prende não aparece nada meus amores vem aqui mais na frente ó na próxima aqui ó vai embaixo do tecido tá vem com o seu nalho faz isso aqui ó segura entra da mesma forma ó embaixo do tecido pega o tecido dessa vez não estou entrando na pérola tá meus amores é no tecido peraí que passou aqui por baixo e ó e faz ele todinho assim resolve nossa situação não aparece nada ó perfeito da mesma forma não aparece nada tá meus amores ó fica todo certinho ó tá ó e de novo no próximo aqui ó ó puxa a diferença é que agora eu não estou mais entrando na pérola é passando por cima dela só que ela fica nesse meiozinho aqui não aparece o nalho ó e fica seguro da mesma forma tá bom meus amores então agora eu vou adiantar porque deu pro meus amorezinhos entender tudo vou adiantar quando estiver chegando aqui no final eu volto com vocês então meus amores estou chegando aqui no finalzinho continuo do mesmo jeito aqui ó seguro o meu nalho tá ó opa outro aqui puxo ó bem certinho não aparece entro no próximo aqui ó só no tecido ó agora puxo puxo pra cá o nalho entro de novo no tecido ó puxei fica perfeito ó agora no último aqui ó no tecido viro aqui ó por cima entro no tecido de novo ó sai pro outro lado aqui ó tá entro porque aqui já é o acabamento final ó no tecido de novo seguro seguro bem o nalho aqui ó de novo abraçando as perolinhas e puxo ó agora vou voltar aqui ó pra frente ó vou dar um nozinho aqui entrar ó aqui em um entre um nalho e outro vou dar um nozinho bem pequeno passo lá por baixo de novo ó e vou dar um outro nozinho aqui do outro lado porque fica bem seguro não corre o risco de soltar nada ó puxei ficou bem escondidinho corto o excesso aqui bem no cantinho e pronto tá lindo de bonito certo meus amores olha que coisa mais fofa o branquinho também lindo lindo de bonito então meus amores prontinho prontinho pra usar certo e não esqueça de se inscrever no canal deixar o seu like curtir compartilhar comentar tá bom meus amores porque vou ficar super feliz com vocês tá bom e beijinho beijinho tchau tchau até o próximo vídeo com mais tiaras linda de bonita como essas tá bom tchau tchau